Salve, rapa! Aqui é o Ferres, beleza? Pra terminar o vídeo aí, o celular anda cortando, mano, essa porra desse celular anda cortando os vídeos quando eu tô fazendo, por isso tem uns vídeos que acaba sem sentido aí e eu não tenho paciência de fazer de novo, vocês sabem como eu sou milicoisa pra fazer na editora aqui, na literatura que eu faço, nas coisas, no dia-a-dia, na ONG, na loja da Onda Sul Bom, seja bem-vindo ao canal do Ferres e vamos esperar aqui no corte Vamos finalizar só a fita que eu tava fazendo sobre os inimigos que nós adoramos, né mano? que eu fiz no outro vídeo aí, faltou a finalização Então é isso, rapa! Por que nós empoderamos tanto a fala do outro? Por que damos tanto espaço pra fala do outro? Sendo que a gente tem tanto parceira, tanta parceira que precisa desse espaço que precisa dessa distribuição, né? Que precisa desse apoio Às vezes você lê a obra do outro, o cara te manda um texto e você não tem tempo pra ler Resumidamente, você não tem tempo pra ler porque nós estamos focados em responder inimigo o tempo todo Estamos focados e tem que ter memo, revide, não é isso que eu tô dizendo, tá ligado? Que não tem que ter, o cara fala um bagulho e você tem que bater de frente Mas porra, essa visibilidade é brincadeira, mano É brincadeira o que nós estamos fazendo Às vezes você não recebe aí um CD novo de um parceiro, um disco novo, um livro novo De uma parceira que acabou de fazer A mina tá na batalha pra fazer um livro de poesia Ninguém dá espaço, você não recebe o livro, você não recebe um feedback do trabalho Como eu já não recebi muitos anos feedback do meu trabalho Então desculpa aí, tá até um pouco nervoso Mas eu fico pistola mesmo com esse bagulho, mano Tá ligado? E aí vem uma mina racista dessa, todo mundo joga na rede Te manda no grupo de família, manda no grupo Olha aí, olha aí, porra, nós estamos só preparados pra prestigiar o contra-argumento Só preparado pra isso, assim Porque, vamos falar a verdade? Nós já sabemos o que eles pensam, rapa Nós já sabemos, irmão Irmão, irmã, vamos falar a verdade? Nós já sabemos muito bem o que eles pensam Tá ligado? A gente que veio dessa vida aí Tá carimbado, já sabe Ah, olha só o que o cara disse Olha a forma como ele agiu Olha aquele rapper ali na live Olha como ele foi preconceituoso Porra, sério? Sério mesmo? Como foi xenófilo? Olha o cara falando de questões de mulher Nós já sabemos disso, de cor de salteado O que nós precisamos debater mais do que nunca São soluções São soluções Como nós vamos pegar uma causa Que tá anos e anos em debate Que muitas vezes não sai do termo estrutural de resolver E a gente vai avançar nisso Como a gente vai avançar Pra que não esteja mais tantas mortes Nas quebradas Pra que os meninos negros As meninas negras Não sejam exterminadas Como tá acontecendo Que os meninos pobres E as meninas pobres Não sejam Fadados a uma vida De serviçal De trabalhar De continuar A herança escravocrata Desse país Tá ligado? Como que a gente vai quebrar isso? É pelo estudo? É pelo empoderamento? É pelas discussões? É pelas oportunidades Que não são dadas? É esse levante histórico De um povo que construiu tudo E não tem direito a nada? Como nós vamos alcançar isso? Tá ligado? Eu acho que é isso É necessário a gente debater Vamos esperar quantas gerações Pra o seu neto poder ter um futuro Pra sua neta poder ter um futuro Então é agora A questão é agora O paraíso é na terra Tá ligado? Se o inferno é na terra O paraíso é na terra Não vem pastor miludibriar Pra morrer Pra ir pra outro lugar Não É agora O que nós vamos fazer Pro nosso povo agora? Pra não tá bom só pra uns Se eu conseguir Que esteja um pouco melhor Pra mim e pra minha família Eu fico indignado pelo outro Nós temos que se indignar pelo outro Se você conseguiu algo Pra sua família Se você conseguiu Com muita luta Com muito esforço Também pense no outro Que não teve de repente Uma oportunidade Pra canalizar aquele esforço Uma oportunidade Pra poder canalizar E chegar onde você chegou É se preocupar com o próximo O nosso partido Tem que ser o próximo Tá ligado? E a gente parar de dar espaço Pra gente que não tem conteúdo Não tem qualidade Vamos se prestigiar, mano Vamos se prestigiar Tá ligado? São anos e anos Um indo no evento do outro Anos e anos compartilhando coisas boas Então vamos fazer Uma coisa ruim Ela ser vedada ao fracasso Porque se o cara Vem com papo racista E é potencializado E ainda ganha pra isso Ainda tem um partido Que coloca ele lá pra isso É claro que ele vai canalizar pra isso Enquanto nós que somos a fronteira Nós que somos a resistência Estamos sempre na contramão Prestigiando inimigo Essa é a verdade Prestigiando inimigo Dando espaço pro argumento do outro Dando espaço e força pra narrativa do outro Sendo que o nosso A nosso fronte Fica desguarnecido Nós estamos numa luta Numa guerra Não se iluda Lutar pelo próximo Nesse momento É uma guerra Lutar pelo próximo Pela sensibilidade Pela vida do outro É uma guerra Beleza? Então por aí eu vou terminar Antes que também o celular Também cabe de novo Essa porra desse celular aí também Que eu vou ver o que tá acontecendo De memória Eu não manjo nada de tecnologia Meu bagulho é livro Então fico com os livros o tempo todo Tá bom rapa? Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Se você gostou Ó Tô lançando um livro novo Da Tilógrafo do Gueto Tá no site da Unda Sul Ou da Selopovo Se você quiser entrar lá Só se você quiser também Como diz o Meteora Entra no site da Selopovo Da Unda Sul Pra você comprar Ou veja os nossos lançamentos de quadrinhos Aí ó Sherlock Time Da Comic Zonia A editora que eu montei de quadrinhos Junto com o Tiago Ferreira Do canal Comic Zonia Certo? Capa Preta Do Lourenço Mutarelli E a Canção de Roland Então tem aí os livros aí A gente vai deixar O link do site Na descrição E do vídeo A Xena Caminhada Pensa nisso Irmão Compartilha Coisa Que tem a ver com a sua luta Com a sua cultura Com a sua identidade Chega Chega de dar espaço Pro opressor O opressor já tem mídia Jornal Já tem campanha Já tem outdoor Já tem tudo Não precisa de mais espaço No espaço da resistência Ele não precisa disso A não ser Se for pra confrontar Aí você põe Confronta Tá ligado? Mas joga A fala Do seu ponto de vista Chega de ser pautado Pelos outros É poucas